Alô? Oi, e aí? Eu preciso de ajuda, pode vir aqui? É, eu não posso, eu tô comprando roupa. Vai rápido, vem logo pra cá. Eu não tô achando. Mas como assim não tá achando? Eu não tô achando, só tem sopa. O que quer dizer que só tem sopa? Quer dizer que só tem sopa. Então sai logo nesse corredor de sopa! Tá bom, do que tá comigo? Tem mais sopa. Como assim tem mais sopa? Apenas tem mais sopa! Vou pro próximo corredor! Corredor, tá na sopa! O dia que você tá! Eu tô na sopa! O que quer dizer que eu tô na sopa? O que quer dizer que eu tô na sopa? Em que loja você tá? Eu tô na loja de sopa! Por que você comprou roupa numa loja de sopa?